Dar início à rubrica dedicada às redes sociais, esta vez vamos falar sobre o LinkedIn. Olá! Estamos em direto em quantas partes? Estamos em direto, em duas partes. Vasco, tudo bem? Agora estamos em direto para o Facebook. O ar de felicidade do Vasco com estas coisas. Eu gosto é de estar em direto. Já estamos em direto para a página, eu penso que também já deve estar na página do Alá Maria. Acho que já está lá partilhado, portanto, quem quiser interagir à medida que vamos conversando, também podem fazer pelo Facebook. Isso deixa um bocadinho de tensa. Isto para ti está duas vezes em direto, já é fácil. Tem que olhar para ali. Isto tem que se livrar ali. Bem, Carla, Vítor, vamos então falar sobre Vasco. Meu Deus, que isto hoje vamos tocar aos outros. É porque esta vez em direto tem muitos sítios. Vasco, vamos falar sobre o LinkedIn, que eu acho que é uma rede social, que as pessoas associam muito a tudo que é profissional e associam bem, só que poucas pessoas sabem trabalhá-la na perfeição, porque é preciso dar trabalho, dar algum trabalho, a ideia que eu tenho. Dá, dá. A minha está péssima, está pela hora da morte. Olha, eu começaste pelo ponto certo, que é, vai dar bastante trabalho a configurar, que ainda não o fez, mas vale a pena. Ao contrário de outra rede social, que se calhar é muito rápido criar a presença, tirando se calhar uma presença profissional no Facebook, uma empresa que também dá algum trabalho, mas o LinkedIn, eu lembro-me a primeira vez que eu entrei no LinkedIn, não sei bem o ano, mas talvez já há 10 ou 11 anos, portanto, o LinkedIn, curiosamente, surgiu em 2003. Eu fico muito distância com esta câmera. Confira aquelas, olha aquelas que estão ali. Surgiu em 2003, portanto, já tem 13 anos, e, curiosamente, é a rede social mais antiga que nós utilizamos. Portanto, antes do LinkedIn, são outras redes sociais que já não utilizamos, portanto, é a mais antiga que ainda continuamos a utilizar. Eu queria que entrei em 2005, talvez, e lembro-me que investi muito tempo, vários dias, a configurar tudo, a carregar. Tirarmos a informação que temos. E quando o Vasco diz muito tempo numa rede social, e investiu muito tempo, quer dizer que investiu mesmo muito tempo. Alguns dias, foram alguns dias. Lembro-me, foram alguns dias, dois dias intensivos, e depois há alguns dias de atualização. Dormiste? Comeste? Claro que sim, claro que sim. Nessa altura eu ainda dormia e ainda comia. Ah, nessa altura? Nessa altura eu ainda dormia e comia. Configurei tudo, e depois é uma questão de ir atualizando, portanto, não dá, depois de estar a configurar, não dá muito trabalho. É importante depois de alimentar com conteúdos. Isso sim é. Em relação a conteúdos, há duas formas de o fazer no LinkedIn. Normalmente as pessoas conhecem uma, que é no mural, tal como outra rede social. Eu posso publicar uma imagem, um link, um vídeo, o que eu quiser. Mas há uma nova ferramenta. Já tem alguns meses, minha gente desconhecida, chama-se Pulse. E o Pulse é um blog dentro do LinkedIn. Imaginemos como um blogger, ou um blogspot, ou um WordPress, mas é dentro do LinkedIn. E ao publicar lá conteúdos, a nossa rede é notificada, recebe uma notificação e vai ver esses conteúdos. É tipo um jornal? Sim. Sim. E no nosso perfil LinkedIn aparece lá as últimas publicações nesse jornal, e portanto, quer ir visitar o meu perfil, ver o que é que eu estou a publicar. Em qualquer rede social, mas especialmente nesta, mostrar as minhas competências, portanto, escrever ou gravar vídeos é importante, e por isso este Pulse é muito, muito importante. Há aqui um dado novo, que faz hoje uma semana, precisamente, que a Microsoft comprou o LinkedIn. E foi uma grande surpresa, ninguém estava à espera disso. Por 26 bilhões de dólares. Jura? Portanto, os maiores, ou provavelmente a maior compra no ramo tecnológico. 26 bilhões de dólares. Vendo bem, foi uma boa jogada. Ah, sim, tem que ser uma boa jogada. É boa jogada. Pelo valor. A Microsoft tem mais produtos do que as pessoas pensam. Vou dar alguns exemplos. Skype, o SkyDrive. O SkyDrive é tipo um Dropbox de Microsoft. O Outlook também tem a versão online. O Office, online. Enfim, a Cortana, que é um sistema de inteligência artificial, tem muitos sistemas que vão integrar lindamente com o LinkedIn. Portanto, foi uma junção perfeita. Foi uma jogada muito boa, portanto, só vai fortalecer ainda mais. Delirar com estas notícias. Todos os dias há notícias. Não, o que é que dizem? Delirar todos os dias com estas notícias. Nós poderíamos fazer o programa todos os dias, tínhamos conteúdos. Há novidade todos os dias mesmo. Todos os dias. Está sempre a mudar. Qual a felicidade dele. Ainda há novidade todos os dias. Para alguns não, para alguns é um pesadelo, porque tem que estar sempre a atualizar, não é? Para quem trabalha nisto todos os dias, acaba por ser uma melhoria, não é? Sim, mas tem que estar atento sempre. Sempre, sempre, sempre. O que é que é importante também no LinkedIn? Já agora uma nota aqui. O LinkedIn, para criarmos inicialmente, há trabalho, mas isso não chega. E depois, alimentar, mas isso não chega. Porque toda a gente, supostamente, tem ou deve ter um LinkedIn. Estamos ali nós, não foi? A Arrastada da Cláudia nosso direto também. Muito bem, muito bem. É lá coisas. Fantástico. Estamos ali, estamos lá e estamos nas câmaras. Mas está uma canseira. Isto é uma canseira. Há um promenor importante, que é... É claro que estarmos no LinkedIn é importante, quase toda a gente está lá, pode não estar atualizado, mas estará lá uma conta, são 414 milhões de contas, portanto, e 3 milhões de empresas estão lá. É importante é diferenciarmos, e ir mais além do LinkedIn. Há um serviço. Há vários, aliás, mas um deles chama-se Branded.me. E permite criar um CV, um site, CV... Eu sou melhor de e-mails com isso. Do Branded.me. O Branded.me é um serviço, até posso mostrar aqui. Mas nunca prestei grande atenção. Olha, eu vou mostrar aqui um exemplo. Portanto, temos aqui um site. Eu posso tocar aqui no menu. Sim. Se as pessoas lá em casa conseguem ver alguma coisa. Eu vou deixar aqui, ok. Acho que agora estamos com um bom enquadramento. Sim. Esta informação, eu fui buscar automaticamente toda ao meu LinkedIn. Eu não fiz nada. Carreguei no botãozinho, ele importou. Escolhi o aspecto gráfico. E aqui fui buscar aos skills, LinkedIn. E importou. Fiquei com um aspecto muito mais... Pelo menos diferenciado. Aqui uma cronologia da experiência profissional. E com o menu de navegação. Boa. Grátis. Existe outro. Grátis. É importante. Também tem plano pago, naturalmente. Mas existem mais serviços. Igualmente interessantes. Tem aqui o Streakingly. Streakingly é um outro serviço que também vai buscar ao LinkedIn também. Também tem o menu de navegação e converte num site. Porquê é que eu estou a reforçar isto? Porque temos o nosso CV tradicional. E termos o nosso CV no LinkedIn. Isso supostamente toda a gente tem. Termos um site. Já nem digo criar um site a sério e restar um domínio. Isso seria excelente. Isso é o passo seguinte. Mas envolve muito custos, não? Pode não envolver necessariamente. Se for, por exemplo, para esta solução ou para o WordPress.com. Pode não envolver. Depois há um patamar seguinte que sim. Que é restar o meu domínio e ter um alojamento. E aprender como é que isso se faz. E mais importante ainda. É fazer um CV em vídeo. Eu dou um exemplo que costumo dar muitas vezes, às vezes em seminários e universidades, que é do Miguel Durão. É um criativo português. Estava em Portugal desempregado. E fez um CV em vídeo só com fotografias. Podia ter sido feito no Movie Maker, que se calhar até foi. E mudou a vida dele. E foi o criativo que tirou. O último chocolate do quadrado do Milka. Exatamente. Eu conheço. O último chocolate do quadrado do Milka. Foi com as fotografias que ele fez. Foi criativo. A ideia dele é muito gira. Pois podem pesquisar, Miguel Durão. E o que é que eu quero apelar? É espetacular. Tem que fazer alguma coisa diferente. E hoje em dia é muito fácil fazer uma coisa diferente. Basta fazer um branded me, fazer um site ou fazer um vídeo. É fácil. Já há. Mas a maioria não o faz. Não o faz. Com muita frequência as empresas pedem profissionais de marketing digital. E vou às redes sociais e coloco lá os requisitos. E só peço. Responda-me com o vosso melhor link. E os profissionais de marketing digital, que tenho a obrigação de ter, é muito raro colocarem um recurso destes. Por isso é fácil marcar a diferença nestes conteúdos. Ah, a produção vai colocar o vídeo do Miguel. Ok, excelente. Parece-me boa ideia. Vai colocar agora? Ah, ok. Já está a colocar. Tem som, o vídeo? Ah, boa. Foram rápidos de encontrar o vídeo. Fora. E ele será a valer daqui para ali? Esta é a Érica. Sim, é a namorada dele. É a namorada dele. É claro que ele tem um bom atributo a favor dele, não é? Sim, sim. Mas se não tivesse, arranjava outra ideia. É a namorada dele. É a namorada dele. É a namorada dele. De acaso, nunca tinha visto, mas vou ver em casa, porque só vi um monte de imagens desfocadas, em que dizia que era a Érica e a última era do Miguel. Exatamente, é isso mesmo. Olha, só mais uma dica que é importante, que costumam-me perguntar muitas vezes. O LinkedIn é inglês, portanto, estar em português é importante, naturalmente, mas ter em inglês é fundamental. Há muitas oportunidades que surgem em inglês. Então, basta ir ao LinkedIn, do lado direito tem uma setinha, clicam aí e tem uma opção que diz criar CV em inglês. Então, vão ter que traduzir, naturalmente, manualmente, e criam o seu CV em inglês. E vão ver, quando alguém começa a pesquisar, se tiver o seu perfil bem otimizado, o nome naturalmente, que é o seu nome, mas depois há uma tagline, que é uma descrição profissional bem otimizada, o resumo do CV também bem otimizada, é muito importante. E já agora só mais uma nota. Nas várias secções do LinkedIn, que devem estar todas preenchidas, pode-se anexar vídeos ou links para apresentações. E é muito importante produzir vídeos, a partilhar conhecimento e poder anexar lá, ou alguma apresentação que lá façam. Por isso, não é complicado fazer, vai dar algum trabalho, mas vale a pena, porque há muitos contactos e oportunidades que só surgem por lá. Estou-me a lembrar agora, o... ...para o Dubai, na área de redes sociais, foram contratadas pelo LinkedIn, entrevista por Skype, foram para lá trabalhar. E podia continuar aqui com muitos exemplos, por isso vale a pena apostar no LinkedIn para mudar as oportunidades profissionais. Deixamos então aqui o conselho, podem encontrar estas e outras informações sobre o trabalho do Vasco em www.vascomartes.com Muito obrigada.